E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no meu canal, eu sou o Luguin e hoje nós vamos dar uma olhada nos inventários mais insanos que existem no mundo inteiro aqui de colecionadores aí de skins de CSGO. Eu já mostrei aqui no canal diversos inventários e muitos custavam aí centenas de milhares de dólares, alguns talvez até milhões de dólares e esse aqui é um desses inventários milionários que existem por aí, tá bom? Existem alguns inventários multimilionários aí no cenário de CSGO e hoje eu vou mostrar um dos mais insanos pra vocês. Então deixa o like aí no vídeo, manda um comentário aí embaixo com mais ideias que eu possa gravar aí a respeito desse tema de inventários e skins de CSGO e vamos que vamos! Skin Club, ganhe bônus com o link da descrição. Antes da gente abrir a página de inventário do Initmate, que é esse cara aqui que aparentemente mora em Hong Kong e é um colecionador de CSGO. Antes de abrir a página dele, a gente vai rapidamente no meu inventário só pra mostrar uma coisinha pra vocês que é o seguinte, quando uma skin tem um float muito baixo, como por exemplo essa faca aqui tá long, o B, né? Que tem 0.001, o float bem baixo. Ela pode aparecer aqui em um ranking, como por exemplo essa daqui, top 5 ou então top 3, top 2, top 1. Se uma skin é top 3, ela aparece aqui com uma cor tipo bronze, se ela é top 2, ela aparece aqui com uma cor tipo prata e se ela é top 1, ela aparece tipo ouro. Eu não tenho nenhuma skin top 1 nem top 2, eu já tive skin top 3 e tals, agora essa daqui é a que tem o melhor ranking do meu inventário. Mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês como que é difícil de pegar skin assim, porque é um float muito, muito baixo, né? 0.001, algumas skins tem 3 zeros após o ponto. E eu vou mostrar a vitória desse cara e vocês vão ficar abismados do tanto de skin bem ranqueada que tem. Pô, vamos lá pessoal, ele tem aqui 13 páginas de inventário e é óbvio que a gente vai encontrar aí muitas skins, tá? São 13 páginas, então é bastante coisa e pelo jeito ele tá abrindo algumas caixas aqui, tá colecionando umas skins aqui que não fazem muito sentido, mas ele acabou de pegar porque ainda não estão nem trocáveis. Muita gente vai perguntar como você tá vendo essas informações como o float e o ranking. É uma extensão, tá? Do accessible float que você consegue adicionar aí pro seu navegador e você consegue ver facilmente aqui diretamente na metade da Steam float, o ranking das skins. Então, já começamos aqui com uma Bayonetta Fade Start Track que é top 1 do mundo e esse cara, pelo que eu fiquei sabendo assim, ele compra meio que qualquer coisa que seja top 1 do mundo. Foco em facas, mas qualquer coisa que seja top 1 do mundo, ele compra. Então assim, vemos que não tem nada de mais nessa Bayonetta, ela tem um fade horrível, tá? Não tem quase nada de fade, vocês podem ver que tem uma ponta aqui com pouco roxo e também tem pouco amarelo aqui no começo da faca. Mas esse cara só tá interessado no float das skins, então é por isso que ele compra e algumas ele revende. Vamos pra segunda página, não tem nada de interessante, ele tá conseguindo várias Jiggle Sprintment, que é uma skin bonita inclusive, e até no float ruim ela fica bonita, mano. Isso aqui que é legal dessas skins, tá ligado? Eu acho muito maneiro. Terceira página, agora se a gente começa a ver, quando ele compra as skins, ele compra uma atrás da outra, ele compra várias facas de uma vez, então a gente tem uma Flipknipe Fade, top 1 do mundo, Start Track, a gente tem Butterfly Safira, top 1 do mundo, nossa. Essa aqui eu tive que abrir pra dar uma olhada, eu não vou abrir todas, tá? São 13 páginas de skins, mas Butterfly Safira, top 1 do mundo, com 3 eras após o ponto. Caraca, mano, olha que faca top. Muda alguma coisa? Pessoal, eu vou tentar mostrar uma comparação. O editor vai pôr aí, lado a lado da tela, a Butterfly Safira, top 1, e a minha, que tem dois eras após o ponto. Muda um zero após o ponto, e aí, vocês acham que muda alguma coisa na faca? Ou é só o float, tá ligado? Depois da Butterfly Safira, a gente passa aqui pra uma Ursus Black Pearl, top 1. Bem interessante também, tipo, sendo top 1, esse cara tá pegando bastante zero após o ponto. Ele tem aqui uma Butterfly Life Rust Coast, que eu não tô nem entendendo o que é isso. É o Airworn, top 1, mas ele pegou, beleza. Agora, começou. Tipo, ele realmente tem páginas cheias, pessoal. Páginas lotadas de skins top 1, tá? Então, ele tem uma Ursus Doppler, top 1 do mundo, Butterfly, Tiger Tooth, Tysh Track. Tem muita coisa. Então, eu vou ir direto nas skins mais importantes, tá? Tipo, ele pega até umas armas normais, tá ligado? Uma M4 Guardian, uma K-Frontside Mist, M4 Chantik Osfard. Tipo, esse cara, esse cara, esse cara deve ser meio doido. Bom, algo que ele pegou que realmente é muito interessante mostrar. Nossa, que top. O float aí, 0.0007, tá? A melhor guarda de loto do mundo. E um craft legal. Podem ver que o cara não pega só skins com o float baixo também. Ele gosta dos crafts insanos. A gente tem 4 RGB rolos aqui, que é uma comparação muito legal. E em adesivos soldos, a gente tá falando aí de mais ou menos 90 mil reais, tá? Esse adesivo. E como é uma skin muito nova, o sticker price é muito alto. Quase 100%, provavelmente. Hoje, pode ver que ele também pegou uma Medusa. Que tem um float baixíssimo, né? 0.000, e é a top 1 do mundo. Não é como se mudasse muita coisa. Ele tem várias Gangneers aqui. Uns floats meio malucos, de números meio malucos. Combinações aí de vários números iguais. Ele pegou outras skins aí, tipo o Neon Rider. E outras facas aqui também, ó. Tipo, a melhor talon rubi do mundo. E tem também a melhor talon safira do mundo. Pegou logo o kit de uma vez. Conseguiu comprar as duas em uma tacada só, pelo jeito. Ó, outra página aqui que só tem skin top 1. Tem uma baioneta Doppler. Ele tem a M9 rubi top 1. Caraca, mano. Que doideira. Acho que das safiras e rubis assim, esse cara dominou o mercado. Ele tem praticamente todas as top 1. Nossa, tem 4 zeros após o ponto. Fica bem clean, ó. Dá pra perceber que fica uma faca mais clean, realmente. Mas o corner aqui não tá tão clean, mesmo tendo um float super bom. Isso aí, meio que de pattern. Nessa página aqui também tem a Skeleton Knife Phase top 1. Interessante também. Dá pra ver que tem um Phase um pouco bom. Acho que não é o melhor possível. Ele pega tudo que é top 1. Esse cara é meio doido. Quero saber, o que vocês estão achando até agora? A gente tá na metade do inventário desse cara. Deixa um comentário aí pra mim, tipo... Que maluquice. O cara tá comprando todas as skins top 1 do mundo. E aí, o que ele vai fazer com isso? Vamos passar aqui pra outra página só, cheia de skin top 1. Temos aí Huntsman Safira top 1. Skin bem bonita. Ele lançou também aqui a Shadow Diker Safira top 1. Tipo, você não é Safira? Você não é top 1? Pode mandar pra esse cara. Inclusive, ele compra. Se você tem alguma faca, alguma skin top 1, pode procurar esse cara aí que ele compra. Ah, não podia deixar também aqui de ter uma Desert Eagle top 1. Skin bonita. Vamos pra próxima página que não tem tanta coisa naquela ali. Nossa, olha agora como é que vai ficando. Tipo, tem uma ou outra skin top 2, que é aquele negócio que eu falei pra vocês que fica prata. E o resto tudo dourado. Tudo top 1. E aqui tem umas mais brabas, olha. Também tem a Stash Track Butterfly Safira top 1. Tem M9 Esmeralda Stash Track top 1. Tem Talon Black Pearl top 1. Tem Bayoneta Doppler. Isso aqui eu quero dar uma olhada mais de perto. Essa Bayoneta Safira tem 4 zeros após o ponto. Mas eu já tive uma Bayoneta Safira. Ela era 0.00. E o que importa não é necessariamente só o float, mas também olhar aqui na Spine. Esse lado da Spine aqui, perfeito. Esse outro lado aqui não tá perfeito, ó. Consigo ver uns risquinhos aqui, então. Não seria uma faca 100% clean. Mas esse float aqui, caraca, véi. Quase 0.00. É doideira. Eu quero dar uma checada também. A Karambu It Esmeralda, porque ela é top 1 do mundo, mas a gente tem que dar uma olhadinha no corner. Será que por ser top 1 do mundo ainda tem um corner, tipo assim, perfeito? Ó, aqui no Inspect não dá pra ver certinho. Parece que tem uns risquinhos, talvez bem pequenos. Quando eu quero ter certeza aí a respeito de um corner de uma Karambu It, eu puxo a print screen aí no CS Money. Então, ó, dá pra ver que tem aqui alguns riscos sim no corner. A Esmeralda em game é muito mais difícil de notar do que a Ruby e a Safira. Mas, ó, não é um corner perfeito. Mesmo tendo um float perfeito, digamos assim, né? O float top 1 do mundo. Eu não sei quem mais que pode vir pra gente. Tipo, não vai ser muita surpresa, né? Esse resto, esse inventário. Não vai ter mais tantas tafiras e rubis, pelo jeito. Mas, ó, ainda tem várias skins top 1 do mundo. E também tem a Bayonetta Face top 1 do mundo. Vamos ver se essa aqui tem um degradêzinho melhor. É, não tem muito não. Ele compra, inclusive, skins que não são tão caras, que não são tão raras assim. Mas tem o float top 1 do mundo, né? E aí ele vai pegando. E é isso, pessoal. As últimas páginas não tem muita surpresa. Caraca, essa luva aqui, insana. Temos que mostrar. Ele não tem muitas luvas na coleção dele, no inventário dele. Mas ele tem a Kigsnake top 1 do mundo. E, cara, muito branquinha, né? Dá pra ver que não tem muito desgaste aqui nessa região da mão, do punho aqui, né? Onde realmente tem bastante desgaste em quase todas. Vamos passando aqui pra penúltima e pra última página. É, acabou. Ele tem realmente muitas facas. O foco são facas top 1. E aí ele vai pegando outras skins, né? Tipo, tudo quanto é coisa, basicamente, que esse cara conseguiu encontrar. Bom, tá de parabéns aqui esse inventário dele. Dá pra ver que tem bastante comentário de gente falando assim, olha, eu tenho a skin top 4 do mundo, a skin top 2 do mundo, a skin top 1 do mundo. Você quer comprar? Esse cara, pelo que eu sei, ele paga bastante. Ele dá um overpay bem alto, assim, de acordo com o float da skin. Principalmente se for top 1. Mas eu sei também que ele já vendeu várias skins. Tipo, ele não mantém 100% das skins pra sempre no inventário dele. Algumas ele já vendeu. Por exemplo, uma que eu posso falar aqui com certeza que ele vendeu. Porque eu já vi que tava no inventário dele no passado. Uma M9 Doppler, tá? Ele tinha a M9 Doppler Safira top 1 também. Agora não tá mais no inventário dele. Então, eu assumo que ele vendeu. Bom, esse aí foi um vídeo de curiosidade mostrando um dos inventários mais insanos do mundo. Se você gostou, deixa um likezão aí e comenta alguma ideia pra um vídeo futuro. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Ou clica em um desses vídeos que tá aparecendo aí pra vocês na tela e continua acompanhando. Tamo junto, um abraço. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.